Agora temos mais convidados. Temos mais convidados. Temos aí o Pix. Pix Verde Amarelo das nossas empresas participantes. Dessa vez foi Autopeças Mercenoba. O Lucas já está por aqui. Pode vir aqui, Lucas. E a Silvia. Isso mesmo. Pode vir aqui. Por favor, Lucas. Todo o seu microfone, Lucas. Seja bem-vindo. Isso, só chega um pouco mais pra cá. Aí, muito bem. O Lucas é vendedor lá na Mercenoba. Isso. E fala perto do microfone, por favor. E você sempre orienta os seus clientes a fazer o cadastro? Sempre fazer o cadastro. Dessa vez foi a dona Silvia que pediu. Falou assim, ó, pra você me ajudar. Ela falou, rapidinho, nós fizemos o cadastro. E ela me deu sorte também. Tá vendo? O Lucas está levando 200 reais. E o pessoal da loja lá, o que falou? Aconteceu de fogo. Ficou tudo feliz. Falei pro meu gerente, falei assim, ah, conseguiu ganhar com o cadastro do nosso cliente. Ficou muito feliz. É? E já sabe o que vai fazer com a grana? Já, sei sim. Pagar conta? Pagar conta. Eita! Mas o importante é pagar, né? O importante é pagar. Muito bem. Deixa eu falar com a dona Silvia. Dona Silvia. Oi. Cliente assíduo da Mercenova? Sim, assíduo. Comprou? Comprei. E aí? Já comprei umas peças, né? Pra trocar no nosso carro. Ah. Aí falei pro Lucas, Lucas, preencha aqui pra mim, que eu quero ganhar. E quando a senhora soube que a senhora ia ganhar? Quando ganhou, na verdade? Eu não ouvi, né? Ligaram pra mim, eu tô no trabalho, né? Aí ligou pra mim, fiquei super contente. A senhora trabalha com o que? Eu sou de Arisa. Olha aí. Olha, gente. O valor que a senhora ganhou, cobriu aí o valor das peças? Ou não? Mais ou menos. Mas tá bom, né? Mas ajudou, né? Ajudou, né? Deu aquela aliviada, né? Isso é que importa, não é mesmo? Então tá aí, gente. A Silvia e o Lucas, que participaram da promoção Pix Verde Amarelo, não é mesmo? Isso mesmo, Israel. As lojas participantes, sempre digo pra vocês, além de cadastrar por aqui, você também pode comprar nas lojas participantes. E olha aí a dona Silvia aí ganhando. Olha o Lucas aí também, levando duzentão aí pra casa. E é muito fácil, né, Israel? Basta você chegar na empresa participante, né? Faça igual a dona Silvia, se não conseguir preencher pelo QR Code, pede ajuda ao vendedor. Pede ajuda ao vendedor. E pronto, você já tá participando. São duas chances de ganhar. Você tem a chance de ganhar lá na empresa participante e também aqui com a gente como nossa audiência. Show de bola. Lucas, muito obrigado. Faça bom uso. Muito obrigada, Lucas. Ah, menina. Muito obrigada, dona Silvia. Obrigada, eu.